Olá pessoal do YouTube Eu sou o Elísio Paoni Hoje vamos fazer mais um vídeo Mas o vídeo de hoje será super diferente Como vocês conseguem ver Estou aqui em um veículo de 3 rodas O vulgo Tchopela Então Espero que gostem do vídeo Não será muito longo Mas será divertido Neste momento vamos para a zona da estátua de Duermundlani Aqui na cidade do Maputo Se forem a ver Tchopela é um Veículo de 3 rodas E é praticamente uma moto Que é comumente usada na Índia Para transporte de pessoas e bens Aqui em Moçambuco também usamos Para poder servir de táxi Uma vez que é rápido Ajuda muito no congestionamento Quando há muito congestionamento Como são veículos pequenos Conseguem Conseguem Passar em lugares confinados E Ajuda com a rapidez Chegar onde quer que seja E é prático Então neste momento Eu estou em um dos Tchopelas Dando mais voltas Dando mais voltas Eu espero que estejam gostado do vídeo Neste momento estamos aqui Na Avenida Mário Mobi Quando eu estiver a sair do veículo Do Tchopela Poderei mostrar como é que é o Tchopela Para os turistas nacionais Tanto como internacionais Num dia que virem para cá Para Maputo Ou para quem já está cá Aproveite de subir É super bom É interessante Esta zona Esta zona chama-se Alto Maia É aqui onde tem a estatua de Dortmund Lani Este que foi o presidente conspicano Vamos ver que ele me lê no fim Não sei que se lê tem Então em um momento Estamos a ver Dê-te de Dortmund Lani E neste momento vou sair do Tchopela Daqui deste veículo Vocês poderão ver como é que é o Tchopela Da parte exterior Ok Deixem-me só fazer um close Esta aqui é o Tchopela Um veículo de três rodas É interessante Então Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Tchopela